A CIDADE NO BRASIL Seu pano encantado, que fazia o que eu ia mandando Era uma vez um pedaço de pano, de pano, de pano Um pano feliz encantado, que fazia o que eu ia mandando Seu pano encantado, agora eu quero ver Se um barco bem bonito você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver Seu barco bem bonito você pode fazer Um barco, um barco, você pode fazer Um barco, um barco pra rimar eu quero ver Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma ponte bem comprida você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver Seu ponte bem comprida você pode fazer Uma ponte, uma ponte, uma ponte, você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver 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 Se uma cama bem gostosa, você sabe fazer Seu bando encantado, agora eu quero ver Se uma cama bem gostosa, você sabe fazer Uma cama, uma cama, pra dormir eu quero ver Uma cama bem gostosa, você sabe fazer Era uma vez um pedaço, de pano, de pano, de pano Pano bem encantado, que fazia me amando Era uma vez um pedaço, de pano, de pano, de pano Pano bem encantado, que fazia me amando Um pedaço, de pano bem encantado, que fazia me amando E aí E aí